Segundo o Prêmio IFESC de Inovação, participe e mostre como simples iniciativas podem gerar grandes transformações. O prêmio vai reconhecer e compartilhar iniciativas inovadoras e servidores em duas categorias, sala de aula e práticas de gestão. Serão selecionados três projetos vencedores em cada categoria. A premiação dos primeiros lugares será uma visita técnica internacional. A inscrição pode ser individual ou em equipe e deve ser realizada até 4 de maio. Envise o projeto. Nós queremos contar para todo mundo o que você faz de bom. Para saber mais, acesse a sessão da intranet destinada ao prêmio. Segundo o Prêmio IFESC de Inovação. Realização. Instituto Federal de Santa Catarina.